Fala aí meu capitão Léo, aqui é Léo, seu xará, monitor do quadragésimo pelotão de Campos do Goitacase Se Deus quiser estaremos juntos no Chile com os outros monitores dos outros pelotões Pra juntos estar fazendo aquela festa lá no Chile e trazer mais esse título para o Flamengo Aqui ó, de Campos do Goitacase, diretamente, Léo, monitor do quadragésimo pelotão Tamo junto capitão, aparece aí em Campos aí pra gente dar uma zoada